Os crocodilos são os maiores répteis da terra, ficando com o título de água salgada, que pode pesar até 520 quilos e medir até 6 metros. Além disso, os crocodilos engolem pedras para auxiliar na digestão. Tudo isso porque eles engolem as suas presas inteiras. E essas pedras são conhecidas como gastrolitos e podem ficar dentro do estômago do crocodilo por anos. Mas as curiosidades desse animal não param por aí. Além disso, os crocodilos são excelentes nadadores, dormem de boca aberta e sem contar que a ninhagem entre dinossauros e crocodilos estão bem próximas. E sabe aquela famosa expressão, lágrimas de crocodilos? Pois é, nós vamos te explicar isso tudo porque quando eles mastigam as suas presas, o ar é empurrado para dutos de canais lacrimais e fazem com que eles chorem ao se alimentar. Mas fique bem claro que esse choro está muito longe de ser de remorso, hein? Você sabia dessas curiosidades? Então deixa aqui nos comentários o que você mais gostaria de saber sobre esses répteis incríveis.